A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O mundo de vermelho entra em turbilhão, a pele arrepia neste vendaval, os olhos se transformam em bolhas de cristal, o som da batucada vem a audição, bater muito mais forte no segredo de amar. Percebo na alma todo sentido, amor é a sensação que lhe chega à perfeição. Enquanto um brinquedo me torna criança, não envelhece do tempo adição. Vou brincar, um passo da sua viqueira acelerar, numa sincronia que o povo encarnado faz-se um corpo de dança. E canto a estatuada com uma mais bela inspiração de amor, obra que um dia na alegria da infância me apaixonou. Vou brincar, um passo da sua viqueira acelerar, numa sincronia que o povo encarnado faz-se um corpo de dança. E canto a estatuada com uma mais bela inspiração de amor, obra que um dia na alegria da infância me apaixonou. Quem não sonhou, uma luz esmuda iluminando o garantido numa noite de esplendor? Quem acordou com uma toada no embalo anunciando que o meu cocheco? Os povos de artifício começam a explodir, o duplo mais intenso estará no céu. Mantendo as nuvens brancas no brilho do céu, é um grande ansiedade que envolve em mim. O suspense de quem sempre espera por amar. O mundo de vermelho entra em turbilhão, a pele arrepia neste vendaval, os olhos se transformam em bolhas de cristal. O som da batucada vem a audição, bater muito mais forte no segredo de amar. É a sensação que lhe chega à perfeição, enquanto um brinquedo me torna criança. Não envelhece o tempo a missão. Vou brincar, um passe da sua viqueira acelerar, numa sintonia que o povo encarnado faz-se um corpo de dança. Vou brincar, um passe da sua viqueira acelerar, numa sintonia que o povo encarnado faz-se um corpo de dança. Vamos começar. Vamos começar. O especial do vídeo de hoje, de volta ao canal de eu sou o Matheus Pinela. Eu mesmo, olha quem eu voltei. Já segue o Matheus aí no Instagram, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. O Matheus Pinela. Tchau, tchau.